O pessoal entendeu que ele tinha uma necessidade de ter uma candidatura própria, porque nenhuma das candidaturas que estão postas hoje teria condições de defender o nosso programa de governo, nosso projeto de cidade. E a militância do nosso partido entendeu que, nesse momento, eu era a pessoa que tinha mais condições para fazer o debate com a população, de levar o nosso projeto, que é um projeto que, diferente do que muitos apontam, que vão governar para todos, a gente sabe que quem diz que governa para todos acaba deixando boa parte da população de fora. Então, a gente quer ter um projeto que é para governar para a maioria, priorizando, principalmente, as áreas em que a gente entende que tem muito mais necessidade de investimento. Então, com a conversa com a militância, eles entenderam que eu, hoje, teria mais possibilidade e condições de levar esse debate para a população. O desafio que eu estou tendo hoje nessa candidatura para a prefeitura é justamente de levar para a população que dá para ser feita uma política diferente. Levar, tirar essa dinâmica de que muitos entendem de uma dinâmica privatista, em que você tem que se curvar para setores públicos, e o pessoal vem mostrar que há uma forma de governar junto com a população, quebrando essa lógica e dialogando diretamente, radicalizando a democracia, radicalizando a democracia fazendo uma aliança diretamente com a população. Nosso projeto tem três eixos que nós entendemos que são mais importantes. A questão da redução das desigualdades, com a democratização dos investimentos, a democratização dos orçamentos. Nós temos a questão da transparência na gestão pública, porque a gente tem muita dificuldade de acessar as informações do portal da transparência. A prefeitura de Santos não respeita a lei de transparência. E nós temos a questão da participação popular. Você fortalecer os conselhos de bairro, você dar autonomia para os conselhos, para que eles sejam realmente deliberativos e que a população tenha total acesso ao governo. Porque a gente entende que não dá simplesmente para a administração pública fazer um governo sem ouvir a população. Então a gente quer radicalizar a democracia e ter contato direto com a população em todas as decisões da prefeitura. O que a gente percebe é que hoje a GEM não consegue desenvolver uma política de forma autônoma porque há uma interferência direta do governo estadual nas decisões, no desenvolvimento da política para a região no todo. Para que haja uma possibilidade que a gente faça um projeto voltado para todos, para a região, também se faz necessário que os prefeitos e prefeitas eleitas nas demais cidades também tenham esse projeto. O pessoal tem um projeto que realmente é voltado para a maioria da população. Nós não temos nenhum tipo de vínculo com grandes grupos. E infelizmente o que a gente verifica é que nas demais cidades há esse vínculo porque muitos precisam pagar a fatura de suas campanhas. Então uma das dificuldades vai ser justamente encontrar nas demais cidades esse empenho para que se faça políticas voltadas para a maioria da população. A saúde tem que ter uma administração totalmente pública. A gente não pode entender a saúde como um local onde empresas vão gerenciar e simplesmente fazer o atendimento da forma que elas acharem melhor. Então a lógica privatista que a cidade de Santos tem tomado, como a gente vê com as O.S., que são verdadeiras caixas pretas, essa lógica precisa ser quebrada. Então a gente precisa tornar o que é público de qualidade justamente para ir de encontro com as necessidades da maioria da população que realmente precisa de um atendimento de saúde público. Então você simplesmente repassar milhões em verbas para uma empresa que se diz sem fins lucrativos e sem saber ao certo de que forma isso vai ser investido não pode continuar acontecendo na cidade de Santos. Existem várias medidas que podem ser tomadas para fazer com que recursos venham para a Prefeitura. A questão da dívida ativa. Nós temos uma dívida que cresceu em três anos, 35%, e que até 2015 estava em 569 milhões de reais. Nós não conseguimos ter acesso aos maiores devedores da Prefeitura, justamente em mais um momento que a lei de transparência não foi respeitada em Santos. Você tem a questão da auditoria dos contratos de transporte e de lixo, que são os maiores da cidade. Se a gente levar o estatuto da cidade e fazer com que ele realmente seja efetivado, nós poderíamos reduzir os aluguéis que a Prefeitura paga. E também os cargos comissionados. A gente também entende que você pode reduzir e, em algum momento, até extinguir os cargos comissionados. E isso geraria mais renda para a Prefeitura. Música 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 Música